Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Em uma sala, abro uma porta. Abro outra. Vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo as portas sem fim. Não enxergo o final. Só vou abrindo, abrindo portas, sem saber o porquê. Às vezes paro e penso no que está acontecendo, mas continuo abrindo, abrindo e abrindo. Ao abrir mais uma porta, vejo uma luz no fim. Vou correndo, correndo e corro até chegar nela. No momento em que entro na luz, tinto uma leveza e calma. Não enxergo o final.